Superior Tribunal de Justiça mantém prisão de homem acusado de estelionato contra idosos em Goiás. O vice-presidente do STJ, ministro Jorge Mussi, no exercício da presidência, não concedeu liminar em habeas corpus por não haver flagrante ilegalidade no acórdão do Tribunal de Justiça de Goiás, que manteve a prisão preventiva. Segundo o TJ Estadual, a medida era necessária como forma de evitar a reiteração deletiva e a evasão, já que os crimes foram cometidos em Goiás e o homem foi preso no Rio de Janeiro. De acordo com a Polícia Civil de Goiás, o homem atuou em conjunto com um grupo que causou prejuízos de pelo menos R$ 135 mil às vítimas. Para a execução dos golpes, os integrantes do grupo se passavam por policiais ou agentes bancários e obtiam os cartões das vítimas, para depois realizarem compras fraudulentas. No pedido de liminar em habeas corpus, a defesa do acusado disse que ele não chegou a ser reconhecido pelas vítimas e que outras pessoas presas pelos mesmos delitos estão em liberdade ou com a imposição de medidas cautelares mais brandas. Para o ministro Jorge Mussi, os argumentos apresentados se confundem com o próprio mérito da impetração. Nesses casos, segundo o ministro, deve-se reservar ao órgão competente, no momento do julgamento do mérito, a análise mais aprofundada das alegações. O mérito do habeas corpus será julgado pela quinta turma sob a relatoria do ministro Reinaldo Soares da Fonseca.